Profissionais da saúde de Alto Araguaia participaram nesta terça-feira de um treinamento de imunização. Participaram representantes de todas as cidades da região. Esse trabalho foi realizado na Câmara Municipal e foi ministrado pela coordenadora regional, Sibeli Carvalho. Esse trabalho é de suma importância. Nós estamos realizando uma capacitação técnica em relação à campanha nacional de vacinação contra a Covid e a vacinação também contra a influenza, além de falar algumas vacinas também da rotina que estão disponíveis para toda a população. Temos vacinas de rotina nas unidades básicas de saúde para crianças, para adolescentes, para gestantes, idosos, adultos. E nesse momento nós estamos trazendo algumas informações importantes para os coordenadores da imunização dos municípios de Alto Araguaia, Alto Garças, Alto Taquari e Araguainha. Além de ter um encontro também com os técnicos para que possamos tirar dúvidas em relação ao processo de vacinação. Hoje nós temos duas vacinas, a Coronavac e a AstraZeneca. Cada uma é diferente, tem as suas particularidades. E na primeira semana de maio estaremos recebendo a vacina da Pfizer, que ela também é diferente, o modo de aplicação, a dosagem, o intervalo entre a primeira e segunda dose. E nós estamos aqui trazendo essas informações para os técnicos dessa região, aqui do Araguaia, para que possamos cada dia mais prestar um serviço de qualidade para a nossa população. Além do trabalho propriamente da Covid-19, também foi tratado a influência e também vacinação contra a raiva? Isso. Além disso, nós falamos também do atendimento antirrábico, o atendimento profilático, que pode ser antes do acidente e também depois do acidente. Nós abordamos esse tratamento contra a vacina antirrábica com todos os técnicos aqui presentes, além de estar enfocando a vacinação, a campanha nacional de vacinação contra a influência, além de também falar sobre a campanha nacional de vacinação contra a Covid-19. Foi uma capacitação muito proveitosa, onde foram orientados, tirou bastante dúvidas que os enfermeiros e técnicos tinham com relação à vacina Covid-19 e também a influência, que a vacina contra a gripe já está aí desde a semana passada. Gostaria de aproveitar e pedir para as pessoas, para os pais e mães, levar as crianças de seis meses, maiores de seis meses, menores de seis anos, há no seu PSF para vacinar. São crianças maiores de seis meses, menores de seis anos, gestante e puérperas. As puérperas são aquelas mulheres que até 45 dias que tiveram parto, mesmo que estejam amamentando, poderão ser vacinadas, imunizadas contra a influência. E os profissionais de saúde, lembrando que essa capacitação foi oferecida pelo Escritório Regional de Rondonópolis, onde é a nossa referência aqui de Alta Araguaia. E hoje foi com Alta Araguaia, Alto Garça, Alto Taquari e Araguainha. Quero agradecer a todos os municípios que enviaram os seus enfermeiros para participar dessa capacitação. Onde foi tirado muitas dúvidas, trocamos experiências de um município com o outro, das dificuldades que os municípios vêm encontrando com relação à vacinação, tanto do Covid-19 e da influência. Covid-19, quais são as medidas? Continuam as mesmas. Uso de máscara, distanciamento social, higienizar bem as mãos e o corpo, com álcool gel e álcool líquido. Por favor, pessoal, não precisa sair, não precisa atrapalhar, fica em casa. Quanto mais a gente manter o distanciamento, a aglomeração, ficar longe de aglomeração, nós vamos, se Deus quiser, zerar o número de contaminados em Alta Araguaia.